A CIDADE NO BRASIL Uma, dois, três, quatro Extinção, humanidade extinta Extinção, humanidade extinta Extinção, humanidade extinta Extinção, humanidade extinta Eu posso até tentar Eu posso até querer alguém Que seja diferente Enquanto eu tentar Eu vou até o final sem Querendo ao poder defendir Eu vou até A procura de alguém Pra me escutar E caminhando Eu vou tentando encontrar A paz busca de nós E com o rock e roll Eu vou tocar e espalhar E evitando os maiores riscos Que vou correr Se não seguir em frente Querer vencer E com o marido Eu ainda vou conseguir Seguir a vida De modo a ser feliz Se por acaso Caso você chorar Eu não vou me arrepender De tudo que eu fiz Que eu tiver Se não seguir a guerra É de cara Permetido, pesado Julgado, incapaz É tanta merda Que não consegue esconder Sentenciado a se foder Saúl, irmão, ela é a graça Saúl, irmão, ela é a graça Você não fará parte do meu presente e do passado Jamais será meu futuro E como bater de frente com orgulho e cair Serei o primeiro a rir Saúl, irmão, ela é a graça Saúl, irmão, ela é a graça Não me afastar, nem mesmo vou olhar pra você Finde que não me importo E que falta alguma sua voz me faz Mas se um dia ele dá meu voz Tomei a volta e deixo um adeus A triste eu fosse talvez E não entendi você Sei que ao fim a miragem A vida esbade Sei que vai te convencer Como tem que descobrir Mas se um dia eu não vou olhar pra você Oh, 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 oh E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto